Item 7, processo 48.5151.13.2014, dígito 9. Recurso administrativo interposto pela Atlântica Energias Renovadas S.A., em face do despacho 4.157.2014, da SEM, relativa às usinas eólicas EURUS II e Renascença V, de forma a não considerar o acrônico ENFDT, energia não fornecida por conta do atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão e distribuição, por ano contratual, na indisponibilidade das usinas no período compreendido entre 1º de setembro de 2013 e 24 de março de 2014. Diretor-relator, doutor Reiv Barros, informa que há pedido de sustentação oral. As usinas eólicas EURUS II e Renascença V, controladas pela Atlântica Energias Renovadas S.A., sagraram-se vencedoras do terceiro leilão de energia de reserva, realizado em 25 e 26 de agosto de 2010, promovido pela ANEL e assinaram com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica os respectivos contratos de energia de reserva, com início e suprimento previsto para 1º de setembro de 2013, período de suprimento de 20 anos cada. A eólica EURUS II foi autorizada por meio da portaria MME nº 256, de 15 de abril de 2011, alterada pela Resolução Autorizativa ANEL 3090, de 30 de agosto de 2011, a implantar e explorar a central geradora eólica denominada EOLUS II, com 30 MW de capacidade, instalada localizada no município de João Câmara, Estado de Rio Grande do Norte, projeto EURUS II. Por sua vez, a EOL Renascença V foi autorizada por meio da portaria 254, alterada posteriormente pela Resolução Autorizativa ANEL 3089, de 30 de agosto de 2011, a implantar e explorar a central geradora eólica denominada EOL Renascença V, com 30 MW de capacidade, instalada e localizada no município de Parazinho, Estado de Rio Grande do Norte, projeto Renascença V. As usinas em referência obtiveram a condição de aptas a operação comercial, em conformidade com o despacho SFG 3.125 e 3.126, ambos de 13 de agosto de 2014, ratificando a data de aptos para 13 de agosto de 2014 e 14 de abril de 2014, para as usinas EURUS II e Renascença V, respectivamente. Em 16 de outubro de 2014, por intermédio do despacho SRM 4.157, a Superintendência de Estudo e Mercado, sem hoje Superintendência de Regulação de Mercado SRM, determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que utilizasse para o leilão de energia de reserva e ano de apuração o acrônomo ENFDT na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva. Foram contabilizados no período total de 3.864 horas em condições de apta para EURUS II e 2.952 para Renascença V, representando, respectivamente, 44% e 34% das horas do período de apuração, ou seja, no período de 1º de setembro de 2013 a 31 de agosto de 2014. Inconformada a requerente impetrou recurso administrativo por meio da Carta nº 486 de 2014, a fim de que fosse reformada a decisão contida no despacho 4.157 de 2014, em essência, a requerente questionou a aplicação da cláusula 11 do ICER 118 de 2010 e 121 de 2012, firmados com a EURUS II e Renascença V, respectivamente, que previam o ressarcimento por desgio negativo de geração quando ocorre entrega de energia em montantes inferiores aos contratados. Em 13 de outubro de 2014, por meio da nota técnica 115, a SRM concluiu a instrução do processo e encaminhou os autos para a sorteio do diretor. Em novembro de 2014, o processo foi distribuído, é o relatório. Então, a sustentação geral será feita pelo Dr. Fernando Henrique Corrêa Cury, representante da EURUS II Energias Renováveis S.A. Demais diretores? Ok. Sr. Secretário, Sr. Procurador, peço a palavra por EURUS II e Renascença V, buscando ser breve, até porque está muito bem relatado aí a questão pelo Dr. Reive, e preste a chamar atenção para dar destaque a alguns pontos que parecem ser importantes para a correta apreciação do pedido. Como bem dito, as duas requerentes são autorizatárias, sustentam a condição de autorizatários para a exploração de duas centrais eólicas de mesmo nome no município, no estado do Rio Grande do Norte. Cegaram-se vencedoras no leilão de energia de reserva no terceiro leilão de 2010 e assinaram com a Câmara de Comercialização de Energia os respectivos contratos de energia de reserva com período de suprimento de 20 anos e cujo início do período de suprimento estava previsto para setembro de 2013. Essas duas empresas também aderiram ao edital da chamada pública 01 de 2010, que tinha por objetivo o compartilhamento da instalação de conexão a que foi determinada na ICG João Câmara 3, com data de início de operação prevista para 1º de setembro ou para setembro de 2013. Como é de conhecimento dos senhores, essa ICG só ficou disponível, ou só foi disponibilizada para operação comercial no final do ano passado, dezembro de 2014. Mais de 12 meses, mais de 12 meses de atraso em relação à data prevista para a operação. Como também relatado pelo Dr. Reive, as duas autorizadas ostentam a condição de operação comercial, tiveram reconhecida aptidão, a prontidão, a apta operação comercial para todos os fins da cláusula 5.12 do contrato, que dispõe, que havendo restrição no sistema de transmissão ou de distribuição, o vendedor tem direito ao recebimento da receita fixa, bem como fica isento de penalidades. E aí é a reflexão, é a repercussão, é a conclusão por um evento de caso fortuito, força maior. Evidentemente, atraso nas instalações de conexão não podem ser imputáveis ou não podem ser imputadas ao próprio gerador. E isso está claro, a agência já decidiu em diversos precedentes nesse sentido. Pois bem, o que nos traz aqui a fazer as reflexões junto com os senhores é que, de fato, o período de suprimento previsto no contrato era setembro de 2013. A ICG foi disponibilizada no final de 2014. as empresas apresentaram no curso da implantação do projeto pedidos de readequação do cronograma de implantação para março e abril de 2014, como de fato pautaram e efetivamente implantaram os projetos. Agora, o que se põe é do que adiantaria as empresas estarem em condições de operação comercial ainda em setembro de 2013 se não poderiam isso com a energia. Haveria um sobrecusto ao próprio sistema, haveria um encargo muito maior ao sistema. Essa postergação da data de início da aptidão, do reconhecimento da prontidão, ela repercute um benefício ao sistema, um benefício aos consumidores que não precisam pagar por um longo período enquanto impossível a geração de energia. E daí, porque não há violação pelas empreendedoras, pelas geradoras do bem jurídico tutelado, que é o suprimento de energia. ser impossível desde setembro de 2013 até a data da efetiva disponibilização das instalações de conexão ou suprimento de energia. Aí, porque as empresas entendem que não há de se falar em desvio negativo ou contabilização negativa de geração, pois impossível à própria geração. Nesse sentido, nesse propósito de que essa postergação vem em benefício do próprio sistema, eu peço licença para ler aqui um trecho do voto do doutor Jurosa quando essa colenda da diretoria avaliou a questão do reconhecimento da aptidão da prontidão dos empreendimentos para a operação comercial, quando então foi dito o eventual deslocamento do cronograma, tal como proposto pela recorrente, mediante a postergação da data prevista na adotória de setembro de 2013 e para abril de 2014 vem em benefício do consumidor que não pagará a receita do contato de energia de reserva nesse período. O deslocamento da data de início de suprimento do contato de energia de reserva reduz em sete meses o tempo em que o consumidor pagará a receita ao gerador sem que esse tenha possibilidade de gerar energia elétrica. É isso. Não há nenhum prejuízo ao sistema, há um ganho ao sistema. Agora, o que não se pode dar uma interpretação ao contrato é de que não havendo esse benefício, entender isso como um descumprimento contratual. Não há um descumprimento contratual porque, de fato, era impossível você atingir o suprimento de energia por conta da inexistência de instalação de conexão. Ademais disso, o contato de energia de reserva tem uma racionalia econômica de que você recebe a receita física e você pode receber uma receita adicional por uma geração adicional e, por outro lado, caso você não gere energia suficiente e não atinge a meta, você, então, é penalizado. Aí, sim, seria o caso do desvio negativo. No caso, não há geração de energia, não há como se contabilizar energia positiva ou uma geração positiva que incremente a receita do gerador e, da mesma forma, não se pode punir, penalizar por uma impossibilidade de geração de energia. então, deve-se observar também essa lógica econômica, você não pode punir o gerador maiormente quando há um benefício ao sistema. Aqui, acolhendo a diretoria, também tem outros precedentes, daí é o Araras, relatoria do doutor André Pepitoni, que hoje não está presente, em que ele, em que é bem claro a citação quando diz aqui, avaliando também sobre repercussão e rebatimentos contratuais no contato de energia. Constata-se, portanto, que, sob a ótica econômica, qualquer postergação do cronograma de implantação das centrais eólicas dentro do período que precede a implantação das instalações de transmissão seria benéfica para o consumidor, pois isto não precisaria cair com o pagamento de receita física para o gerador, devido a caso em que a usina estivesse apta a entrar em operação. É evidentemente o caso. Mais adiante, o doutor Pepitoni asseverou. No caso em exame, ainda que a recorrente tivesse adotado tempestivamente todas as providências que ela competem, não teria como assegurar a entrega de energia por ela produzida, visto existir pendência de responsabilidade de terceiro. Diante desta inexequibilidade, não há que se falar em violação por parte da recorrente do bem jurídico tutelado. Daí, por que não haveria que se falar em penalização ou descumprimento contratual? Então, eram basicamente essas as razões que queríamos trazer, que estão bem detalhadas aí no próprio expediente que foi protocolado. e pedir que esse expediente seja avaliado à luz da racionalia econômica do contrato, inclusive considerando o benefício sistêmico que essa postergação do cronograma gera e da impossibilidade de se penalizar um agente por inexistência desse sistema de conexão, por inexistência de violação ao bem jurídico tutelado. Eram essas as razões que as geradoras tinham e aguardam e pedem deferimento do requerimento. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em fácil do despacho 100 4157 2014. Matéria que é essencialmente técnica, não tem conteúdo jurídico, não foi objeto de análise da procuradoria. Por essa razão, a procuradoria opina pela manutenção da decisão recorrida em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A argumentação da recorrente baseia-se em síntese nos seguintes pontos. O atraso da conexão é de responsabilidade da transmissora que não concluiu as instalações de transmissão. Há um pedido na anel de alteração do cronograma de implantação das usinas que deslocaria a data de início de suprimento e operação comercial para março e abril de 2014 e que até o presente momento não há decisão da anel e por fim invoca a cláusula 5.2 do CER para exigir isenção das penalidades previstas no contrato. Percebe-se no caso concreto que as usinas não atenderam ao prazo contratual para início de suprimento ou seja 1º de setembro de 2013. No entanto nos meses de março e abril de 2014 as usinas obtiveram a condição de apto à operação comercial porém não puderam escoar a energia produzida em razão da substração João Câmara 3 ter sido concluída apenas em outubro de 2014. Assim a requerente deixou de receber a receita fixa dos contratos no período de setembro de 2013 até idos de março e abril de 2014 quando obteve a condição de apta e desse período até a data de entrada em operação comercial da S.A. João Câmara outubro de 2014 passou a receber a receita fixa conforme disposto nos contratos detalhe essa situação na linha de tempo apresentada a seguir então nessa linha do tempo o compromisso contratual era entregar a fornecer energia a partir de 1º de setembro de 2013 a eólica euros 2 tornou-se apta em março de 2013 renascença apta em 14 de 2004 portanto no período de setembro de 2013 até março de 2014 sem receita fixa porque ela não estava em condições de operar uma vez apta em operar a partir de 13 de março e abril respectivamente ela passou a receber receita fixa até a entrada até a conclusão da S.A. João Câmara em outubro de 2014 nos argumentos trazidos a recorrente buscou correlacionar o atraso da conclusão das instalações de transmissão com o atraso da conclusão das obras das usinas eólicas de responsabilidade da recorrente portanto uma coisa não tem nada a ver com a outra a obra de transmissão é uma obra com responsabilidade de um determinado agente de transmissão e a obra de geração é uma obra cuja responsabilidade é o agente de transmissão que tinha o compromisso contratual de entregar em setembro de 2013 por primeiro é dever lembrar que o atraso da transmissão não implica necessariamente atraso da geração uma vez que são empreendimentos empreendedores diferentes participem de leilões distintos não tendo nada a ver o atraso de um com o atraso do outro por outro lado exatamente por reconhecer que a receita da geração não pode fixar a atrelada ao escorramento físico intrinsecamente associado também às instalações de distribuição e transmissão é que os contratos de energia de reserva preveem no seu artigo 5.12 o pagamento da receita fixa do contrato pela CCE desde que as usinas estejam aptas à condição de operação comercial conforme descrito a seguir o atraso desde que verificado pela NEL da entrada em operação das instalações de uso do âmbito de distribuição ou de transmissão de rede básica necessária para o escorramento da energia produzida pelas usinas não exime a CCE das obrigações previstas na cláusula oitava desde que as usinas estejam em condição de entrar em operação comercial a ser necessariamente verificado pela NEL exceto no caso de alteração solicitada e ou barra ou causada pelo vendedor ou das informações de acesso ao sistema de transmissão ou transmissão vigente quando a realização do leilão isentando o vendedor das penalidades previstas no contrato de forma a reforçar os seus argumentos a recorrente apresentou jurisprudências do julgamento da NEL 48.500.0114.5 que foi até lido na sustentação oral que avaliou a inadimplência comercial e administrativa da Araras naquela ocasião o entendimento da NEL era que havendo a impossibilidade de escoamento de energia pelas usinas em decorrência do atraso na implantação da socialização distribuição e transmissão significaria imputar ônus inoportuna ao consumidor na medida em que este é obrigado a pagar receita fixa sem contudo beneficiar a energia entregue entretanto a jurisprudência mostra-se inoportuna pelas razões que serão expostas a seguir ressalto inicialmente que no processo trazido pela recorrente houve o reconhecimento pela NEL e por consequente a data de operação e entrada de operação comercial início do suprimento foram alterados enquanto que no caso em análise não houve reconhecimento da excludente responsabilidade e por consequente não houve alteração do cronograma das eólicas Euro 2 e Renascença 5 conforme análise e deliberação na sexta reunião pública ordinária da diretoria realizada em 3 de 2015 ainda em relação a jurisprudência avocada é mister lembrar que houve relevante alteração na jurisprudência desse colegiado quando a extensão e a profundidade a serem empregadas na análise de excludente e responsabilidade razão pela qual não se pode considerar o caso trazido de forma absoluta portanto não há que se falar em isenção das obrigações contratuais previstas a partir da data de início do suprimento 1º de setembro de 2013 até o momento em que a NEL reconheceu que a recorrente atendeu as condições de aptas à operação comercial nos meses de março e abril de 2014 para as usinas Euro 2 e Renascença 5 respectivamente assim entendo que a NEL ao analisar e concluir que não houve o reconhecimento de excludente e responsabilidade para a operação dos cronogramas das usinas Euro 2 e Renascença 5 jogou por terra as alegações trazidas em as quais sejam de que a NEL ainda não teria analisado o pedido de excludente e responsabilidade no item 3 a recorrente alegou a existência da cláusula 5.2 da Gusser para exigir isenção das penalidades previstas no contrato entretanto a recorrente fez uma leitura parcial do dispositivo contratual uma vez que a isenção avocada encontra-se delimitada logo somente que ocorre desde que as usinas estejam em condições de entrar em operação comercial a ser necessariamente verificado pela NEL portanto a recorrente deve cumprir sua obrigação objetiva qual seja o cumprimento do cronograma previsto nos atos de autógrafo específico que prevê o início do suprimento para 1º de setembro de 2013 de todos os postos deve-se pois inferir o pedido de forma a não considerar o acrônimo da energia não fornecida por conta do atraso de entrada de operação comercial da inserção de transmissão para o ano contratual a disponibilidade das usinas no período compendido entre 1º de setembro a 24 de março de 2014 se nós voltarmos aqui aquela linha do tempo nós percebemos o seguinte a partir de 2013 setembro de 2013 que era o compromisso da responsabilidade contratual evidentemente se ela estivesse apta aqui já que não foi aceito o excludente de responsabilidade naturalmente ela passaria a perceber receita fixa a partir da data de entrada de operação nesse caso aqui evidentemente que a geradora sabia da impossibilidade de concluir em setembro de 2013 e naturalmente seria concluído no primeiro trimestre de 2014 se houvesse uma preocupação efetiva com o consumidor o razoável seria nós fazermos um acordo no sentido de fazer uma concatenação ou seja ela seria a obra seria administrada de tal sorte que o consumidor não precisaria pagar receita fixa do período de 14 de abril de 2014 até a entrada em operação da substituição João Câmara e aí nesse caso específico haveria um beneficimento do consumidor não nós estamos nesse momento buscando o ônus do excludente de responsabilidade e ao mesmo tempo estamos pagando receita fixa a partir de março de 2013 para euros 2 e abril de 2014 para renascença 5 portanto eu passo agora ao dispositivo que é no sentido de que diante do exposto do que consta dos processos 48.500 00 513 2014 isto 9 voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Atlantica Energia Renovável S.A. em face da decisão exarada no despacho 104.157 2014 relativa às usinas eólicas Euro 2 e Renascença 5 de forma a não considerar o acrônimo ENF DT Energia não fornecida por conta do atraso de entrada em operação comercial das instalações de transmissão por ano contratual a disponibilidade das usinas no período compreendido entre 1º de setembro de 2013 a 24 de março de 2014 e a manutenção das regras do edital do leilão 005 2010 anel e da integralidade dos contratos de energia de reserva serra é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a gente decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Atlantique Energias Renovável S.A. face da decisão exarada no despacho 104.157 de 2014 relativa a usinas eólicas Euros 2 e Renascença 5 de forma a não considerar o acrônimo NFDT a indisponibilidade das usinas do período compreendido entre 1º de setembro de 2013 e 24 de março de 2014 manutenção das regras do edital do leilão 5 2010 anel e da integralidade do contrato de energia de reserva C próximo item